Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Há uma tristeza que nos leva à salvação, mas há também aquela que pode se transformar em um estado de espírito maligno. O Papa Francisco, ao refletir na audiência geral desta quarta, dia 7, sobre o vício da tristeza, advertiu que é preciso combater esse demônio perverso. Isso pode ser feito pensando em Jesus, que nos traz sempre a alegria da ressurreição. Entendida como um abatimento da alma, uma aflição constante, que impede o homem de sentir alegria na sua própria existência. Com estas palavras, o Papa Francisco introduziu o tema de sua reflexão dedicada à tristeza nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. Esta é a sétima catequese do itinerário sobre os vícios e virtudes. O Santo Padre recordou logo no início que, em relação à tristeza, os padres do deserto desenvolveram uma distinção importante. Existe uma tristeza que é própria da vida cristã e que, com a graça de Deus, se transforma em alegria. Esta, obviamente, não deve ser rejeitada e faz parte do caminho de conversão. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se infiltra na alma e a prostra em um estado de desânimo. E este deve ser combatido. Ao sublinhar que existe uma tristeza amiga que nos leva à salvação, o Santo Padre trouxe, como exemplo, o filho pródigo da parábola. Quando chega ao fundo da sua degeneração, sente uma grande amargura. E isso leva a voltar a si mesmo e a decidir voltar para a casa do Pai. É uma graça sentir dor pelos nossos pecados, lembrar o estado de graça do qual caímos, chorar porque perdemos a pureza na qual Deus nos sonhou. Mas há uma segunda tristeza que é, antes, uma doença da alma, continuou o Papa. Este vício nasce no coração do homem quando desaparece um desejo ou uma esperança. Ao se referir à história dos discípulos de Emmaus, presente no Evangelho de Lucas, Francisco enfatiza que aqueles dois discípulos saem de Jerusalém com o coração desiludido e, a certa altura, confidenciam ao desconhecido que se junta a eles a experiência triste que estavam sentindo com a morte daquele que era o Salvador. A dinâmica da tristeza está ligada à vivência da perda. No coração do homem surgem esperanças que, às vezes, são frustradas. Pode ser o desejo de possuir algo que não pode ser obtido, mas também algo importante, como uma perda emocional. Quando isso acontece, é como se o coração do homem caísse num precipício e os sentimentos que ele experimenta são desânimo, fraqueza de espírito, depressão e angústia. O Papa recordou que todos nós passamos por provações que nos geram tristeza, pois a vida nos faz conceber sonhos que depois desmoronam. Nesta situação, alguns, depois de um período de turbulência, confiam na esperança, mas outros se afundam na melancolia, permitindo que ela gangrene os seus corações. E assim ficam felizes por um fato que não aconteceu. É como comer uma bala amarga, sem açúcar. A tristeza é um prazer do não prazer, disse o pontífice. A tristeza é um prazer do não prazer. Certos lutos prolongados, em que a pessoa continua a ampliar o vazio daqueles que já não estão mais lá, não são próprios da vida no espírito. Certas amarguras rancorosas, pelas quais uma pessoa sempre tem em mente uma reivindicação que a faz assumir as roupas da vítima, não produzem em nós uma vida saudável e muito menos cristã. Há algo no passado de todos que precisa ser curado. A tristeza pode transformar-se de uma emoção natural num estado de humor maligno. É um demônio sorrateiro da tristeza. Os padres do deserto o descreviam como um verme do coração, que corrói e esvazia aquele que o hospedou, disse Francisco. Por fim, o Papa convidou os fiéis a estarem atentos ao vício da tristeza e a recordarem sempre que Jesus traz a alegria da ressurreição. E, de modo concreto, com algumas perguntas, falou o que pode se fazer quando vem o sentimento de tristeza. Pare e reflita, essa tristeza é boa, essa tristeza não é boa e reaja de acordo com a natureza da tristeza. Não se esqueça de que a tristeza pode ser uma coisa muito ruim que nos leva ao pessimismo, que nos leva a um egoísmo que dificilmente pode ser curado, concluiu o Papa. No final da audiência geral, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica. Diocese de Petrópolis No último dia 1º de fevereiro, às sete e meia da noite, aconteceu a reunião da coordenação do Apostolado da Oração da Cidade de Teresópolis, com a presença de alguns membros do Apostolado de Nova Friburgo. E aconteceu no dia 2, na paróquia São Cristóvão, a adoração ao Santíssimo Sacramento, e logo após, a missa da festa da apresentação do Senhor, com a bênção das velas. No último dia 2, em Santa Tereza, aconteceu a missa da primeira sexta-feira do mês de fevereiro, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, e o segundo dia da novena poderosa das mãos ensanguentadas de Jesus. Também dentro dessa celebração, aconteceu a bênção das velas, em memória à festa da apresentação do Senhor. A missa, celebrada pelo padre Marcelo Alvarenga, contou ainda com a presença do Apostolado da Oração. E nessa celebração, quatro membros do grupo receberam a fita do Apostolado, simbolizando a consagração total ao coração de Jesus. A paróquia São Cristóvão promove o Saint's Night, na próxima terça, dia 13 de fevereiro, convidando a todos e nem vestidos do seu santo de devoção. Haverá premiação para a melhor caracterização. E agora os horários das missas de quarta-feira de cinzas, nas paróquias de Teresópolis. No bairro de Agriões, na paróquia São Judas Tadeu, as missas serão celebradas às 10h30 da manhã e às 6h30 da noite. Paróquia Santa Tereza, Santa Missa, às 8h da manhã, 10h30 da manhã, 3h da tarde e 7h da noite. Paróquia São Pedro, Santa Missa, às 8h da manhã e 7h da noite. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Venda Nova, Santa Missa, às 10h da manhã e às 7h da noite. Na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Bom Sucesso, tem missas às 10h da manhã no monte e às 7h30 da noite, na Matriz. Na paróquia Santa Rita de Cássia, a missa será celebrada às 7h da noite, na Matriz. Na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Barra, tem missas às 8h da manhã e às 7h da noite, na Matriz. Tem missa na Matriz, em Persegueiros, às 7h30 da noite. Na paróquia São Cristóvão, a Santa Missa vai ser realizada às 7h da noite, na Matriz. Na paróquia de Santo Antônio, tem Santa Missa, às 6h da noite. Paróquia São José, missa na Matriz, às 7h30 da noite. Está aí os horários das missas de Quarta-feira de Cinzas, na cidade de Teresópolis. Na Casa Dom Luciano, em Brasília, nos dias 29 e 30 de janeiro, aconteceu o encontro em preparação ao Jubileu 2025, que tem como tema Peregrinos de Esperança. Participaram mais de 280 pessoas, entre elas representantes de regionais, dioceses, organismos, pastorais e movimentos da Igreja no Brasil. A iniciativa buscou situar as dioceses quanto à proposta do Jubileu e animar sua organização nas igrejas locais. Convidado especial para assessorar o evento, Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para Evangelização e coordenador do Jubileu 2025, destacou a sua felicidade em participar deste momento, organizado pela CNBB. Segundo Dom Fisichella, o Papa pediu-lhe que trouxesse a sua saudação e bênção a todos os brasileiros. O Papa Francisco pediu-lhe que vós trouxesse a sua saudação e a sua bênção. Então, ele me disse brincando para não beber muito cachaça. Parabéns de todos. Todos vocês, recebem tal, uma saudação e bênção do Papa Francisco, quem lhe pede, que recebe por ele. Entre os temas discutidos nos dois dias do encontro, estiveram temáticas como a celebração do Jubileu, propostas para a realização do Jubileu da Esperança e ainda uma mesa redonda sobre as perspectivas para o Jubileu no Brasil. Já no último dia do evento, Dom Rino falou sobre o calendário geral para o ano do Jubileu em 2025, explicou cada momento que deverá acontecer desde o mês de janeiro, ocasião em que será o Jubileu do Mundo das Comunicações. O bispo detalhou ainda alguns processos importantes para as participações durante o Jubileu da Esperança, explicou a estrutura do evento em Roma, que vai envolver muitas equipes de articulação entre voluntários e profissionais. O encontro foi encerrado com uma celebração eucarística presidida por Dom Rino Fisichella na Basílica Santuário São Francisco de Assis, em Brasília. A cobertura completa do evento está no portal da CNBB. Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu Boletim Pascom.